Está sendo bem utilizado no Brasil a colaboração premiada ou a delação premiada, ela já não é tão recente no Brasil, ela existe desde a década de 90. O problema é que agora ganhou notoriedade e as experiências estão mostrando que valoriza ainda mais o trabalho da advocacia, do próprio Ministério Público, viabiliza a obtenção da prova e eu acho que é um novo estágio do processo penal no Brasil, que não pode evidentemente significar nenhuma restrição ao direito do réu ou do investigado, mas sobretudo induz a uma justiça mais célere e mais rápida. Está sendo aplicada a delação como um instrumento de repressão, como um instrumento de punição e o mais grave é que se está usando a delação como chave de entrada e como chave de saída da cadeia. Prende-se para que se delate, solta-se porque se delatou. Acho isso uma absoluta excrescência, está derrogando todos os princípios constitucionais, direito de defesa, princípio do contraditório, princípio do devido processo legal. Hoje nós estamos assistindo, por meio da delação, uma verdadeira aplicação de pena sem processo.